Fala galera, aqui quem fala o Vagabres, manos, com mais um vídeo de Fortnite. Igorizada, no vídeo de hoje, eu vou reagir aqui junto com vocês a todas as mudanças que ocorreram no mapa até hoje, aí no Fortnite Battle Royale. Eu encontrei esse vídeo aqui no YouTube, achei ele realmente bem interessante. Eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, e no vídeo então aparece todas as mudanças que ocorreram no mapa, ou seja, toda a evolução do mapa do jogo, desde o primeiro capítulo até essa quinta temporada do capítulo 2. Então olhem só, eu vou dar play aqui no vídeo, começa então lá em setembro de 2017, quando o jogo foi lançado. Esse aqui é o mapa original do jogo, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar, ou já viu uma foto aí do mapa do primeiro capítulo. Não tinha tantas coisas assim como hoje em dia, obviamente. A segunda atualização que teve importante no jogo foi a versão 2.0, só que não foi do lançamento da temporada 2. A temporada 2 foi lançada em dezembro de 2017, mas foi somente em janeiro de 2018, no dia 18, que teve essa atualização bem importante, que trouxe então muitas mudanças no mapa. Muitos locais novos, como por exemplo, Torres Tortas, Minas Matreiras, Margens Esnobes, Colinas Assombradas, Cruzamento da Sucata também. Então essa atualização foi de fato bem importante. Na temporada 3, então, só teve um ponto novo no mapa, que é a Cidade da Sorte, se eu não me engano, ficava lá no sul. Na temporada 4, aí já teve algumas mudanças interessantes. Ali no centro do mapa ficava então a cratera empoeirada, lá no norte apareceu bobinas traiçoeiras, e também apareceu aquelas bases dos heróis e dos vilões, porque era o tema daquela temporada. Teve atualização 4.2, que mudou um pouco ali da cratera. Ao longo da quarta temporada, a cratera foi mudando, foi crescendo vegetação, por conta do tempo, obviamente, vai crescendo vegetação na cratera. Uma coisa importante que eu deixei escapar é que aqui na versão 4.4 apareceu no mapa o campo de futebol, lá no norte, em cima do parque agradável. Ficou pouquíssimo tempo no jogo, somente por conta da Copa do Mundo, que estava acontecendo naquela época, naquele ano. Mas enfim, é um detalhe interessante. E aqui então teve o lançamento da quinta temporada, que trouxe o biome de deserto no mapa, todo mundo sabe. Aqui no centro, na cratera, encheu de árvore, e lá no norte, substituiu o Terras Anárquicas, apareceu então, se não me engano, era Prado da Preguiça, o nome do local, que era bem legal. E aqui no canto apareceu a Vila Viking, no topo da montanha. Lá no norte, então, o campo foi removido, e a pista também foi atualizada, aquela pista no cantinho direito do mapa, por conta, se não me engano, dos carrinhos de golfe, que chegaram no mapa aí naquela época. Na atualização 5.1, apareceram então os bolos de aniversário, que não é grande coisa, e também voltou no mapa a Bobinas Traiçoeiras, que tinha sido removida, vou dizer assim, por conta da chegada do meteoro no mapa na quarta temporada. A versão 5.3, também, pelo jeito, não teve muita mudança, teve somente o Tempo dos Tomates, que apareceu no mapa. Então, a versão 5.4, já estamos agora em setembro de 2018, apareceu aquele restaurante, aquela cafeteria, na verdade, no centro do mapa, e aquela construção no centro de Torres Tortas também foi finalizada. Quem lembra daquela construção, que era sempre destruída. E agora, então, estamos na sexta temporada, que apareceram aquelas runas, tá ligado? Por conta da Ilha Flutuante e tudo mais. Apareceu no centro do mapa a própria Ilha Flutuante. Lá em cima, apareceu aquele castelo todo destruído naquela montanha. Também apareceu aquela base secreta, né, embaixo ali, do Bosque... Qual que era o nome desse local? Bosque Lamorioso, acho que era. E aqui no sul, né, apareceu, então, aquela parada nos Campos Fatais, que era o Milharal, né, que antes não tinha. Também foi um detalhe interessante que eles colocaram no lançamento aí da temporada 6. No dia 3 de outubro, teve a versão 6.01, né, que não trouxe nada. A mesma coisa na versão 6.02. A versão, então, 6.10, se não me engano, já teve umas mudanças. É, teve, então, uma atualização naquela pista de rali em cima do Parque Gradável, por conta da chegada do Quadra Jato, né. E aqui ele comenta também, né, no canto que chegou, então, os Quadra Jatos aí nessa atualização. 6.20. Aparentemente o mapa não mudou, é isso mesmo. A sexta temporada, a ilha ficava se mexendo, né, Ilha Flutuante e tudo mais. Aqui, então, já teve uma mudança, né, que vai aparecer aqui no canto alguns detalhes. Olhem só. Teve as áreas corrompidas, elas aumentaram. Então, elas foram modificadas nessa atualização. E aqui também no centro, né, dá pra ver que mudou aqui o Lago do Saque, né, apareceu umas pequenas ilhas, vou dizer assim, tá ligado? Um detalhe importante. 6.30. Já estamos em novembro de 2018, né, como o mapa mudou bem rápido. Em dezembro, então, né, no dia 6, teve o lançamento da sétima temporada. Não preciso nem dizer, né, o que trouxe no mapa. O bioma gigantesco de neve, com vários novos locais, né. E um detalhe, bosque gorduroso ficou debaixo aí da neve, né, ou seja, o local foi removido, vou dizer assim, no lançamento da sétima temporada. Apareceu também uma tartaruga de metal. E outros detalhes que ele comenta, né, apareceu o tirolesa, então, detalhe interessante até hoje, né, estão no jogo. E aquelas paradas do Robomira, né, aqueles postos avançados. Tinha um set no total, se eu não me engano, no mapa. Também detalhes interessantes colocados aí no lançamento da sétima temporada. Aí teve a atualização 7.01, acho que não teve nada demais. Ah, foi removido, então, bobinas traiçoeiras, teve sim, né, por conta da chegada, então, do bairro, né, que era as criações da comunidade. Uma parada interessante, sim, que apareceu no mapa aí logo no comecinho da sétima temporada. E aí estamos agora terminando, né, o ano de 2018. Teve agora, né, uma mudança no Pico Polar. O Pico Polar, né, foi mudando ao longo da sétima temporada, se eu não me engano. Aqui teve a atualização de Natal, né, que o mapa todo ficou coberto de neve, mas logo depois, né, já saiu toda a neve do mapa de novo. Aqui na versão 7.30 apareceu, né, o restaurante do Murgão lá em Via do Varejo, porque tava acontecendo aquela guerra, tá ligado, com o Tomatão. Na versão 7.4 teve uma grande mudança lá no bosque lá murioso, né, se eu não me engano, ficou tudo queimado, aquela vegetação, tá ligado. É, isso mesmo, apareceram rachaduras pelo mapa, isso mesmo. E a neve tava começando a derreter também, já, né, perto do lançamento da oitava temporada. E aqui, então, a oitava temporada foi lançada, né, que trouxe todo o bioma da selva, por conta, né, da chegada do vulcão. Chegou também aquele local lá no norte, Degraus Divinos, se eu não me engano. A Praia da Preguiça também chegou no mapa, um local, né, bem legal. O bairro, né, moveu pro lado esquerdo do mapa. Ali também tinha aqueles poços do pirata, né, os acampamentos pirata, na verdade, que estavam espalhados pelo mapa todo. Também tinha um porco de pedra, que ficava, se eu não me engano, no sul do mapa, né, um detalhe interessante. Aqui, atualização 8.10, teve, então, uma mudança no pé de pizza do Tomate em Via do Varejo. O que que era isso aí? Ah, tá, apareceu o restaurante do Tomate em Via do Varejo também, né, do lado do hamburgão, né, concorrência a milhão naquela época. E aqui apareceu aquela Vila Viking em Margens Snobes, logo na primeira casa, né. Nossa, são mudanças que eu lembro, tipo, vendo, assim, né, nesse vídeo, mas que realmente tinha esquecido total, tá ligado? Aqui, então, na versão 8.2, teve uma mudança em Torres Tortas, olha aí só, aquela construção, né, foi completada novamente, aquele prédio que era sempre destruído. E aqui, né, outra Vila Viking apareceu em Margens Snobes e também, né, o restaurante do Burgão recebeu o segundo andar ali em Via do Varejo, uma mudança interessante. Aqui teve, então, né, a chegada daquele modo do chão é lava, mas, enfim, não foi uma mudança, né, digamos que geral no mapa. Aí a versão 9.0, né, a chegada da nona temporada, que também, né, tiveram novos locais, como, por exemplo, chegou, então, né, Torres Neo, uma mudança em Torres Tortas. Chegou o Super Shopping, também teve outras mudanças, né, ali no Lago do Saque, principalmente, né, que apareceu o cofre. Ao longo dessa temporada, né, apareceu também depois o .0, mudanças interessantes. E lá no topo do vulcão apareceu, né, aquela usina, se eu não me engano, era o nome do local. Aqui, então, a versão 9.10, que apareceu o bairro, né, e tudo mais, uma mudança no Pico Polar, mudança também ali nos galpões gelados, né, tava derretendo já a neve aí ao longo da nona temporada. A neve tava derretendo aos pouquinhos, desde o final da sétima temporada, mas demorou um bom tempo, né, pra sair do mapa por completo. Aqui, então, apareceu aqueles passos do monstro, né, do monstro Katos, que saiu do Pico Polar. Aqui teve a destruição do Pico Polar. A versão 9.3, deixa eu ver o que chegou no mapa. Aparentemente nada. Não, mentira. Teve sim mudança aqui no Lago do Saque, né, teve aquelas indústrias modificadas. E também no Parque Gradável. O que chegou no Parque Gradável? Chegou uma destruição, né. Aquela casa que ficava perto do campo de futebol foi destruída por conta do monstro também. E teve outras atualizações, aquele comento no evento de verão, né, chegou guarda-sóis no mapa e tudo mais, né, mas não super importante. E aqui, então, teve o lançamento da temporada X, que trouxe, né, locais antigos de volta, depois de temporada, aquelas antigas fábricas também. Aqui ficou, né, no centro do mapa o esqueleto, aí do monstro Katos, né, por conta do evento final da 9ª temporada, que foi muito insano. Aqui na versão 10.10, aquele estádio, né, acabou sendo destruído, virou uma cratera. Também mudou, né, o Via do Varejo, que voltou no mapa, substituindo novamente Super Shopping. E Torres Tortas, Torres Neo, na verdade, acabou virando aquela cidade torta, né, que não podia construir. Que era um pouquinho chato, né, porque não poder construir é bem complicado. Na versão 10.20, chegou, então, lá no sul do mapa Pandora, né, que também era um local um pouco diferenciado. Aqui já chegou, então, o Bosque Gorduroso, de volta no mapa. Na versão 10.30, né, uma parada realmente interessante. Também apareceu aqui no canto, né, quase esqueci de falar, a mistura de Lamaçal Nebuloso com Paraíso das Palmeiras. E na versão 10.40, então, apareceu Suburbo Estrelado lá no norte do parque. Parque Igradável, né, esse local ficou bem pouco no mapa, porque logo depois foi lançado, então, o capítulo 2, que mudou, né, completamente o mapa. Mudou, né, tudo, não tem muito o que falar. A única coisa que ficou no mapa, né, três locais, na verdade, Parque Igradável, Fontes Salgadas e também Via do Varejo. Aqui na versão 11.30, teve a atualização de Natal, né, como sempre acontece, o mapa ficou cheio de neve. E conforme o tempo foi passando, né, a neve foi derretendo, assim, né, como sempre acontece também. Então, aí, tá a neve derretendo, né, o cara realmente colocou todas as mudanças no mapa. Eu não sei como ele encontrou tudo isso, por isso que eu achei esse vídeo realmente bem interessante. O mapa do primeiro capítulo não teve mudança, né, conforme o tempo foi passando na temporada, justamente porque o mapa, logo no lançamento, mudou por completo, tá ligado? Aí já teve a atualização, então, da segunda temporada do capítulo 2, que chegou, né, se eu não me engano, cinco novos locais. Deixa eu ver se vai marcar. Exatamente, né, chegou, então, no centro, a agência. Lá em cima, Tubarão, Iate. Lá embaixo, a plataforma. E também, no canto direito, chegou a gruta. A versão 12.10, então, teve uma base sombra, né, que apareceu no mapa. As lhamas voltaram, ele colocou também. E apareceu, então, né, aquelas paradas dos helicópteros, né, os helipontos. Aí, apareceram no mapa também. Na versão 12.20, então, né, ah, teve uma coisa importante nessa atualização. A plataforma já tava, né, vazando óleo. Uma parada realmente bem interessante. Lá no sul do mapa, o que que teve aqui? Ah, tá, aquele homem de cano tava caminhando. Ele até comentou sobre isso. E também, né, apareceu uma base secreta embaixo do parque agradável. Na versão 12.30, né, chegou o Deadpool, lá no iate do Miausco. A agência, né, também mudou. Apareceu aquela pequena história, né, dos gnomos versus os ursos, ali no centro do bosque choroso, mais ou menos. Uma parada interessante. Na versão 12.40, então, vamos ver o que teve de mudança. Mais, né, uma história em relação aos gnomos e os ursos. O homem de cano continuava caminhando. E o tubarão, né, se transformou, então, numa prisão nessa atualização. Eu lembro disso, né, ficou bem interessante esse local aí na época. Versão 12.41, né, teve uma mudança por conta do show do Travis Scott. Apareceram, então, aquelas decorações lá em cima do litoral límpido. Mudança interessante também, né, só por conta do evento. Aí, atualização 12.50, que chegou, então, o modo festa royale. Uma parada, uma novidade, né, realmente muito boa aí pro Fortnite. Nessa atualização, Bobinas Traiçoeiras, né, voltou a ser um local nomeado. Lá no sul, aquele homem de cano, né, sentou na borda da ilha. E também apareceram os postros pelo mapa da seguradora, né, No Sweat. Que tinha tudo a ver com a história aí da próxima temporada, né, que vai ser lançada logo em seguida. Ali, então, né, teve mais algumas pequenas mudanças. No finalzinho aí da segunda temporada. Coisas, né, que aconteceram durante toda a temporada. Como deu pra ver, né, muita mudança aí ao longo daquela temporada. Aí, então, né, teve uma grande mudança no evento, né, do dispositivo, né, que apareceu toda a água ao redor da ilha logo depois do evento. Que já tava indicando, né, que o mapa ia ficar todo cheio de água. E aí foi o que aconteceu, né, no lançamento aí da terceira temporada. O mapa ficou cheio de água. Chegou, então, no mapa a autoridade, a fortilha, a plataforma Pencil e também a toca do gato, né, por conta dos chefes colocados aí no mapa. E ali, então, na versão 13.0, né, ainda na atualização da terceira temporada, chegou aqueles redemoinhos, que era uma novidade na época, né, que eu até tinha esquecido que chegaram no mapa. Os tubarões, né, também foram lançados aí nessa temporada. Na versão 13.20, né, foi mudando aí ao longo dessa temporada a água, tá ligado? Ela foi baixando, né, foi evaporando, vou dizer assim. E se eu não me engano, né, logo aí na metade dessa temporada os carros foram lançados por conta das estradas não terem mais água, né. Aí a versão 13.30, já estamos em julho de 2020, né, o tempo passa muito rápido, o mapa realmente mudou demais. Versão 13.30 ainda, né, como dá pra ver, o mapa, conforme as semanas foram passando, a água ia baixando bastante. Dia 30 de julho, já de 2020, ó, como o mapa já tava bem diferente em comparação com o comecinho da terceira temporada. Aí o mapa já voltou ao normal, tá ligado? E apareceu, então, né, na versão 13.40, o Castelo do Coral. Ah, aqui ele não comentou no Castelo do Coral, né, acho que ele esqueceu de falar. Mas, ó, chegou no mapa, na versão 13.40, ó, 13.30 não tinha. Ainda, ó, aí tinha aquele redemoinho gigante, mas já tá indicando, né, que ia aparecer o Castelo do Coral. Aqui, então, apareceu, né, ainda foi na versão 13.30. Apareceu o Castelo do Coral lá no norte do mapa, perto do Litoral Límpico. Na versão 13.40 apareceu uma pequena ilha lá no norte, perto do Farol. E os carros, né, também foram adicionados. Aí, então, teve o lançamento da quarta temporada do capítulo 2. Que chegou, então, no mapa, né, o Domínio do Destino, né, que substituiu um parque agradável, entre aspas, porque o local não mudou tanto assim, né, só tinha detalhes aí do Doutor Destino. E lá no norte do mapa, o que ele marcou aqui? Que, ah, tá, ele marcou os locais dos Queen Jets, né, que apareceu no mapa também. E o IAT foi removido e a plataforma Pencil também foram removidas aí do mapa nessa época. Versão 14.10 agora, que deu pra ver, né, já chegou, então, o local do Tony Stark, aquele círculo gigante. Chegou, então, no local nomeado chamado Indústrias Stark. O mapa, na temporada passada, não mudou tanto assim, né. Ó, ali teve a atualização de Halloween, né, que apareceu no centro, então, as ruínas. Mas, enfim, o que eu tava dizendo, o mapa da temporada passada não mudou tanto. Apareceram somente os locais dos heróis, né, aqueles pequenos locais, somente o do Tony Stark, que era bem grande, né. E acho que ele esqueceu de marcar aqui no vídeo os locais dos heróis. Outra coisa que ele esqueceu, né, mas tá totalmente perdoado, porque ele lembrou de tantas mudanças que eu tinha esquecido completamente. E aqui, então, é o lançamento dessa temporada 5 do capítulo 2, que também, né, mudou bastante coisa. Chegou, então, o Coliseu, o centro do mapa, né, mudou bastante. Aqui já terminou, então, o vídeo, deixa eu voltar um pouco. Ó, o centro do mapa, né, mudou bastante. Apareceu, então, a areia, tá ligado? Aqui apareceu ponto zero novamente. Misturou, então, né, torres tortas com fontes salgadas. Também teve a chegada aqui no topo dessa montanha, a casa da caçada. Enfim, manos, como deu pra ver, o mapa mudou demais. Olhem só, esse aqui é o mapa dessa temporada. E esse aqui, manos, era o mapa da primeira temporada, do primeiro capítulo. Eu achei esse vídeo muito interessante, porque ele mostrou praticamente todas as mudanças que ocorreram em todas as atualizações ao longo aí da história do Fortnite. Realmente, uma evolução gigantesca ao longo de mais de três anos, né, o mapa mudou demais, demais. Eu, quando vi o vídeo pela primeira vez, eu fiquei, tipo, na nostalgia, porque eu tinha muitas mudanças que eu nem lembrava, tá ligado? Espero que todo mundo tenha sentido, pelo menos, um pouco de nostalgia também. E, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, pra todo mundo dar uma olhada nessa evolução, né, gigantesca do mapa do jogo, desde o lançamento lá em 2017 até agora, aqui na quinta temporada do capítulo 2. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se, eu fui!